É a segunda vez que a cidade de Planalto se mobiliza para o mesmo julgamento. A ré Alexandra Dogokensky está presa e chegou cedo no plenário. Ela é acusada de assassinar o filho Rafael Vinks em 2020. Na época, o menino tinha 11 anos. Conforme a denúncia do Ministério Público, Rafael foi dopado, asfixiado e colocado dentro de uma caixa de papelão pela própria mãe. Em março, a primeira tentativa de realizar o júri foi frustrada. Depois de 11 minutos de sessão, a defesa de Alexandra deixou o plenário. Hoje, o advogado Jean Severo garantiu que o júri deve acontecer sem surpresas. Alexandra é inocente, isso vai ser comprovado em plenário, a defesa está forte e pronta. Os jurados mudaram. As testemunhas, que não chegaram a falar na primeira vez, começaram a ser ouvidas. O delegado Ercílio Carletti, que investigou o caso há quase três anos, lembrou que Alexandra confessou o crime à polícia. Após ministrou o medicamento, e que o menino teria ficado com a boca roxa e o corpo gelado, e que para ela estaria morto. Foi isso que ela contou. E que ela amarrou uma corda na região do pescoço e nas pernas, essa primeira versão. E que ela teria carregado o povo como se fosse uma sacola. Uma ex-professora de Rafael e outro delegado também prestaram depoimento durante a tarde de hoje. A Alexandra responde por homicídio, ocultação de cadáver, falsidade ideológica e fraude processual. A previsão é que o julgamento dure entre três e quatro dias.